Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série de Pokémon FireRed Estamos em um Atender Town, esse lugar que só a música já me dá arrepios Mas o bom é que a gente não precisa permanecer aqui por muito tempo, eu já vou sair, desculpa, sou cagão Eu upei alguns Pokémon, tá? O meu Zubat evoluiu pra Golbat E eu só tô cuidando de treino do time porque ele tem um câncer Eu peguei arados, eu peguei o Pikachu, eu peguei outro A partir daqui eu não batalhei contra mais ninguém Capturei um Rowling aqui nesse mato também, já upei ele, mas deixei na box Porque no momento eu tô sem espaço Vamos batalhar um pouquinho, tentar colocar esse Charmele pra virar Charizard Super Nerd Glenn, pra você ver, o cara é tão nerd que ele gosta de The Walking Dead Nada a ver esse comentário que eu falei A gente sabe que você é tóxico e coisas tóxicas pegam fogo fá Ah, droga, batalha... Batalha dupla, será? É, que bacana, minha primeira batalha dupla Por que a Duck Thrill de novo? Preciso de trocar E eu posso usar o Dig contra o meu próprio Pokémon Não, ataque asa Olha, Golbat fazendo efeito Já foi, primeira batalha em dupla foi muito fácil E o Duck 3 já tá level 31, não era pra upar ele Vou trocar aqui Charmeleon, é claro que ele vai virar o Charizard bolado O Charizard bolado Vamos ensinar a lança-chamas para o Charmeleon Tá na hora Esquece o Rosnar, Rosnar não te ajuda em nada Me alfa Você tem sorte Você será o primeiro A provar o meu lança-chamas Sai do rabo dele Vocês viram isso? Tem um biker aqui embaixo Eu vou enfrentar ele De bike Eu sou um cara Coerzo com a situação Os caras só tem Grimer, cara Será que eles acham que é legal? Ah, eu tenho um Grimer Eu sou da hora Pokémon venenoso e Fedorento O cara tá de moto E eu consigo ser mais rápido em bicicleta do que ele de moto Então tem alguma coisa errada aí Eu acho que é você que deveria chocar o ovo pra mim Legal que aqui ficava um cara aqui embaixo, ó Que você usava pra poder fazer o bug do Mew No Pokémon Red E ele não está mais aqui Que coisa Vamos para Celadon City Cheguei, mais uma cidade O que tem nesse matinho aqui? Pide Calma aí Eu vou descer o bicicleta para fazer a entrada triunfar na cidade Já começa com esse maluco aqui? Qual foi? Não atrapalha a equipe Rocket Pode deixar, filho Pode atrapalhar não Tá cheio de Rocket aqui na cidade Uma coisa muito legal É que esse hotel tinha um computador invisível Eu acho que ele não existe mais Estou de férias com meu irmão e meu namorado Se ela não é uma cidade bonita Vamos falar com o irmãozinho Ah, estou de férias Minha irmã me trouxe junto É incrível O que você acha disso, amigão? Por quê? Porque ela trouxe... Ah, malandro Se deu mal aí nessa, hein Cara, isso daqui é muito bom Ei, não toque no post do cassino Lá não há nenhuma chave secreta atrás dele Aqui nessa lanchonete Acho que esse cara me dá um... Não, peraí Ah, ele me dá um porta-moedas Beleza Isso pode ser muito útil Apesar do cassino ser algo ilegal Você pode jogar e participar do cassino E ganhar moedas Para trocar por Pokémon É uma parada muito coerente Ó, tá vendo? Se eu ficar clicando no chão Eu acho moedas Eu acho que tem mais Mas eu não sei onde que fica Deixa eu falar com a galera Tem uns que também me dão moedas Recebeu 20 moedas do cara Legal Opa, muito obrigado Uma impressora é Pokémon Você pode fazer uma foto dos seus Pokémon Atrás de seu trainer card Custa apenas 50 dólares Quer experimentar? Pera agora Cadê a foto? Ué Será que é aquela dali? Ué Estranho Bom, vamos jogar aqui uma máquina Uma máquina cassino Quer jogar? Só vou sair daqui Quando eu estiver cheio da grana Quando acertar um jackpot Tá Rocket me dá 100 moedas Eu gastei quase tudo E ganhei 100 Basicamente Vamos ver quanto eu ganhei Eu tinha 120 Agora eu tenho 136 Então aqui é meia hora E ganhei 16 moedas Muito bom Tá Ganhei mais 100 Acho que se eu fechar com 300 É a mesma coisa que um jackpot E vale a pena Não dá pra parar Vem, vem Jackpot Já posso sair daqui Em paz Bem, 500 metros Acho que dá pra fazer Quase nada Vou dar uma olhada Tem que sair Enquanto você tá ganhando, né? Isso é o que eles ensinam na escola Imagina Isso é a escola Que se ensinasse Que se ensinasse Que você ia jogar em cassino Ah, você quer batalhar É agora É agora Agora é a hora Charminio está evoluindo Vamos, meu filho Vamos, vamos, vamos Oi, Charizard Coisa bonita Coisa linda E fofa De papai Eu vou pegar o Fly Acho que é aqui que eu pego Oh, não Você encontrou meu retiro secreto Não conta pra ninguém Que estou aqui Troca, eu vou te dar isso Voar maravilhoso Pronto Agora eu posso voltar Pra qualquer cidade Que eu já tenha visitado E isso vai me ajudar Muito Vamos já ensinar o Fly Do Charizard Pronto Agora eu posso voar Lindamente Vamos voar aqui com ele Vou até tirar o P de outro Do time Olha só Parece muito Charizard Parece muito Com o passarinho preto aí Deixa eu tirar o P de outro Porque tem um Eevee Porque tem um Eevee me esperando E assim Eu posso não gostar mais de Eevee no Pokémon GO Mas aqui eu gosto Ele fica aqui Nessa sala Abandonado Não há nada que eu não saiba Nossa Que legal Esse cara aqui Não estava no Pokémon Red Não Não quero Não tenho Wireless Adapter Obteve Eevee Gostaria de dar um apelido pro Eevee? É fêmea Agora esse Eevee vai continuar no meu time Porque eu vou ter o meu Pokémon favorito Em breve Tirei meu Guiara 2 Porque ele não vai poder fazer muita coisa aqui Vamos derrotar esse Ginásio Que isso aqui é moleza pra nós Eu sabia que uma hora valeria a pena Ter escolhido o Charmander No começo do jogo Já que No Charizard já está level 36 Vou lutar com o Growler Pra poder Dar uma olfada nele Ah Que bonitinho Já poderia ter um Arcanine né Porque aqui vem de Pedra de Fogo Mas eu não quero ainda não Cara Esse Ginásio só tem mulher bonita hein Bela Lore Só pra poder informar Já derrotei todas as meninas daqui desse Ginásio Muito belas Muito bonitas Muito legais E agora Eu vou encarar Erika Para derrotar a Erika Eu usarei apenas o meu Growler Porque eu confio no poder dele Que lindo tempo não é? Está tão agradável Oh Devo ter cochilado Seja bem vindo Meu nome é Erika Sou líder do Ginásio Celadon Somos estudantes de arte Dos arranjos florais Meus pokémons são exclusivamente tipo grama Oh Desculpe Eu não sabia que você queria me desafiar Estou lutando contra todo mundo Na desgraça do Ginásio Só pra poder batalhar contra ela E ela não sabia que eu não queria desafiar Tá certo Eu acredito nessas palavras Toda estilosa e elegante Como uma verdadeira japonesa Mixed Rebell? Ah só pra contar Eu não evoluo o meu Growler Para Arcanine Porque parece que depois que você evolui ele Ele não aprende mais nenhum golpe novo Parece que eu não vou conseguir vencer Ela só com o meu Growler Se não matar esse ácido Eu acho que eu consigo ganha Ó Olha Não paralise Não paralise Não paralise Não paralise Não Todo bonitinho Cara Tu matou o meu Growler Agora tu vai sentir a fúria Do meu Charizard Eeeeeee Quarta insígnia E nada mais pode me deter Agora eu serei O mestre pokémon mais forte do mundo Bom gente Eu acho que eu já cumpri o meu objetivo Para o vídeo de hoje Já peguei um Eevee Já evolui o meu Charmeleon Para Charizard Ganhei um Jackpoint Um Jackpot Um Jackpoint E também venci o ginásio De Celadon City Erika não foi tarde pra mim Sinto muito meu amor E agora Eu vou salvar o jogo Vou encerrar Por aqui Deixa eu pensar na frase do Salve C Erika é maior gata Erika é maior gata Beleza? Essa é a frase do Salve de hoje Deixa seu like Inscreva-se no canal Para acompanhar todos os nossos lançamentos Siga-me também Nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram Ué Platina Mas você mudou de camisa? A vida é assim A vida funciona dessa forma Uma hora você tá com uma camisa Outra hora você tá com outra E é por isso que eu murei de camisa Porque agora É a hora do Salve A frase do Salve Do último vídeo foi Bem-vindo A cidade fantasma Pra fazer esse Salve Eu vou fazer algo Que eu não queria Que eu fico sempre com medo Mas eu vou fazer isso aqui Porque Olha só Ah caraca Cagaço Um Salve Para o Mundo Nerd Um Salve Para o Igor Suliani Um Salve Para o Danilo Mesquita Salve Para Nakawa Silva E um Salve Para Pigão Mitão Agora olha só O Salve de hoje Foi bem rápido Porque eu fiquei com medo De ficar com a coisa apagada Fazendo essa parada É sério Você não tem noção De como uma pessoa fica Depois dela ver um filme de terror Fica um troço esquecido Na cabeça Que o Gany Ainda fazendo esse troço Meio louco aqui embaixo Só para constar O nome do meu cachorro Não é Gengar É Ganyate Ganyaricado De Castlevania A Raya of Sorrow Um dos meus jogos favoritos Beleza? Então se você ainda Deixou teu like agora É a hora Deixe teu like E inscreva-se no canal Para acompanhar todos os lançamentos Temos de diários aqui Eu sou o Platino Vou ficando aqui Um abraço E valeu E valeu